Parte 2 de congelar no meu pop-it. Bom, eu tô no intervalo da minha aula, então eu vou ver como que ele tá agora. Olha, gente, tá aqui. Congelou. Eu vou levar lá pro meu quarto. Bom, tô aqui no meu quarto e vamos tirar o gelo daqui. Tá, eu vou fazer na tampa. Tá, calma aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer no três vezes. Olha isso, gente! Ficou muito legal. Tem... Olha isso, gente, muito legal. Eu recomendo vocês fazerem. É muito divertido. E fica muito fofo também. Gente, eu amei demais fazer. Eu recomendo muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E comentem mais desafios e ideias de vídeos pra eu fazer aqui. Tchau!